Em Franca, um veículo estacionado foi atingido por um outro carro e aí o motorista desse outro carro fugiu. Com a macro região integrada em tempo real, Fernando Lima aqui com a gente e traz os detalhes. Fernando. É isso, André. Esse caso foi no Jardim Ângela Rosa, que fica na zona sul aqui da cidade. E ele foi registrado por câmeras de segurança que vocês vão acompanhar a partir de agora. Reparem, pessoal, que o veículo está estacionado e ele é atingido de repente por um outro veículo que segue no mesmo sentido, que estava ali andando no mesmo sentido em que o veículo estava estacionado. O motorista que causou esse acidente, ele fugiu e ainda não foi encontrado. O proprietário, então, desse veículo que foi atingido, ele tenta agora identificar e localizar também esse motorista que causou esse acidente. Eu conversei, André, na manhã de hoje com a irmã da vítima. Ela se chama Ana Laura e ela é a irmã do proprietário desse veículo. Ela contou pra gente que todos eles estão muito angustiados com tudo isso que aconteceu. Isto porque esse veículo é de uma família de sapateiros daqui de Franca e é o único meio de transporte que eles possuem pra sair da casa deles pra ir até o trabalho. Eles moram no residencial Zanetti, que fica na zona sul daqui de Franca e eles têm que ir todos os dias pro Jardim Paulistano, já na zona leste da cidade. Então, olha, todos os dias eles cruzam a cidade com esse veículo. É o único meio de transporte. Então, por conta disso, eles estão bastante angustiados com tudo isso que aconteceu e eles pedem também pra quem tá em casa acompanhando a gente assistindo que se reconhecer esse veículo que causou o acidente pra repassar essa informação pra polícia porque eles realmente não têm condições de arcarem aí com essa grande despesa. Pessoal, na semana passada a gente mostrou um caso bastante parecido que aconteceu aqui em Franca, só que tinha sido na zona oeste da cidade. Nesse carro em que o veículo também foi atingido, ele estava estacionado. A família fez uma campanha nas redes sociais daqui de Franca e eles conseguiram encontrar o autor, ele vai arcar com todas as despesas. E claro, né, André, a gente torce também pra que essa família encontre esse motorista que causou esse acidente, porque assim como eu ressaltei, são trabalhadores que precisam desse veículo. André, a gente segue falando do setor policial aqui em Franca, mas agora pra contar pra vocês um caso que está sendo investigado aqui pela CPJ, a Central de Polícia Judiciária, na região central da cidade. Nesse caso, um homem de 53 anos, ele foi esfaqueado na cabeça. Pelo que foi registrado, uma mulher que visita a vítima ali de forma constante, ela encontrou ele desacordado e com ferimentos. Isso no início da noite de ontem. Ela então acionou o SAMU, que levou a vítima até a Santa Casa. Mas as investigações apontam que ele teria sido esfaqueado ainda durante a tarde. O homem levou um golpe na cabeça, um golpe de faca, e também foi atingido por golpes com tijolo. A princípio, a informação é que ele estaria com um outro homem, que seria amigo dele. Os dois tiveram uma discussão, e aí ele acabou então sendo esfaqueado, sendo atingido também durante essa discussão que eles tiveram. Só que tudo isso agora vai ser investigado pela Polícia Civil aqui da cidade. Pelo que nós apuramos, ele foi socorrido consciente, mas o estado de saúde dele ainda prevê aí alguns cuidados. Mas agora, nos próximos dias, a Polícia Civil daqui de Franca deve ouvir as testemunhas, ouvir também o homem que foi atingido para tentar identificar o autor desse crime. O caso, então, segue sendo investigado pela CPJ aqui de Franca. André, obrigado, Fernando, pelas suas informações. A gente volta a se falar em instantes.